O que é a trindade? Quando os cristãos dizem que adoram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão adorando três deuses? Como funciona essa ideia? Seja bem-vindo à Escola do Discípulo, meu nome é Felipe Breder. Este é mais um vídeo da nossa série Questões Centrais, onde nós buscamos responder de forma rápida, simples e propositiva algumas questões fundamentais da nossa fé. São vídeos simples que você pode usar no seu discipulado, ou se você é novo na fé, possa conhecer um pouco mais sobre os nossos fundamentos. E hoje nós vamos responder sobre a trindade. Afinal de contas, o que isso significa? Quando os cristãos dizem que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso não parece um pouco contraditório? Não é difícil entender que Deus é um e é três ao mesmo tempo? Na verdade, isso não é contraditório. Pode até ser um pouco misterioso para nós, na nossa mente limitada, mas a Bíblia nos revela um Deus que é trino. Desde o começo, a Bíblia nos revela um Deus que é único, que não existe outro além do nosso Deus. Como diz em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Nós vemos em toda a Bíblia que Deus é único. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Deus se revelando de uma maneira especial que chama a nossa atenção e que precisou ser reinterpretada. Fez com que os discípulos e a igreja precisassem entender como esse Deus se manifestava. Isso é muito importante nós entendermos que, no decorrer da história, Deus se revelou de uma forma progressiva. Ele foi se revelando e se tornando conhecido ao longo da história. Quanto mais o tempo se passava, mais o seu povo o conhecia. E quando chega no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, nós o conhecemos plenamente. Algumas características novas de Deus são reveladas a nós por meio de Jesus Cristo, o que nos ajuda a entender que Ele é uma trindade. Sobre essa maneira progressiva de Deus se revelar, o Sproul diz que a revelação progressiva não é uma correção pela qual a última revelação de Deus corrige uma revelação anterior. Pelo contrário, a nova revelação se fundamenta no que foi dito no passado, expandindo o que Deus já tornara conhecido. Dessa forma, no Novo Testamento, Deus está completando a sua revelação por meio de Jesus. Veja bem, o povo de Deus sempre teve o conhecimento de que Deus sempre foi único. Ele é o único Deus, criador de todas as coisas, como nós já vimos no nosso primeiro vídeo da nossa série. Mas no Novo Testamento aparece Jesus, ele se autodeclara Deus e ele se revela como Deus. E agora os discípulos e a igreja precisam entender o que está acontecendo e daí virá o conceito da trindade. No Antigo Testamento, nós temos pouquíssimos textos que nos fazem alusão sobre a trindade. Mas no Novo Testamento, a ideia da trindade já começa a estar muito bem estabelecida. O próprio apóstolo Paulo vai trazer uma nova característica sobre Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, e como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Interessantíssimo que Paulo vai dizer, Existe um só Deus, Pai, e Jesus, que também é Deus. Isso pode deixar a gente um pouco confuso, porque os discípulos reconheceram prontamente que o próprio Jesus encarnado entre nós era Deus no meio de nós. Então nós temos o Deus criador de todas as coisas. Mas agora Deus também está aqui. Nós podemos vê-lo, nós podemos tocá-lo. E não só os apóstolos falaram sobre isso, mas o próprio Jesus se autoproclamou Deus claramente. No Evangelho de João, Jesus faz diversas afirmações dizendo ser o eu sou. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E essa expressão, eu sou, é muito interessante, porque é a mesma expressão utilizada por Deus quando ele se revelou a Moisés lá na Sardente. Quando Moisés perguntou quem é o Senhor, Deus se revelou dizendo, eu sou. E agora, no Novo Testamento, Jesus aparece e diz, eu sou. E Jesus faz uma afirmação ainda mais ousada no Evangelho de João, no capítulo 8. Quando os religiosos perguntaram pra Jesus se ele tinha visto Abraão, Jesus, ele surpreendentemente diz que antes de Abraão, eu sou. Claramente, Jesus se autoproclama Deus. Então, na experiência dos discípulos e da igreja primitiva, nós temos o Deus criador de todas as coisas, mas esse Deus também se revela em Jesus. Jesus também é o próprio Deus encarnado. Em João, no capítulo 20, quando Tomé duvida da ressurreição de Jesus, Jesus se coloca diante dele, Tomé toca em suas feridas, e diz que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. E Jesus aceita a adoração de Tomé. Nós vemos, em outros lugares na Bíblia, que anjos não aceitam a adoração, mas Jesus, ele aceita a adoração justamente porque ele é Deus. Então, nós temos um Deus criador, mas que também é Deus em Jesus Cristo. E nós vamos ver, no Novo Testamento, que os discípulos também reconhecem que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também é Deus entre nós. E nós temos trechos, no Novo Testamento, que revelam para nós a trindade claramente. Como no Evangelho de João, no capítulo 1, em que ele diz que Jesus, ele era o verbo, e ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João nos revela que Jesus, ele é Deus, e ele sempre esteve com Deus desde a eternidade. Olha que interessante. Isso significa que não foi Deus que criou Jesus, que criou um novo Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus sempre foi Deus, e ele sempre esteve com Deus por toda a eternidade. O próprio Jesus, em seu mandamento de fazer discípulos, ele disse que nós deveríamos batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus reconhece a trindade e nos ordena batizar pela trindade. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele disse que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ali mesmo, na igreja primitiva, os apóstolos já tinham o entendimento de que o nosso Deus era um Deus triuno. E uma outra revelação clara da trindade no Novo Testamento é o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, está ali Jesus, Deus se manifesta dos céus com a sua voz e o Espírito Santo vem em forma de pomba. Então, no momento do batismo, nós temos ali presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós já temos aqui um outro vídeo explicando um pouco mais sobre a trindade aqui no nosso canal. Nosso objetivo aqui é ser mais prático e mais simples. Mas o importante para você entender sobre a trindade é que a Bíblia nos revela um Deus que é um em essência e três em pessoa. Eu poderia tentar fazer aqui algumas ilustrações, mas no final das contas todas as ilustrações são limitadas. A trindade é sim um mistério a ser compreendido. De um Deus que é um em essência, mas três em pessoa, em persona, ele se manifesta em três pessoas diferentes, mas possui uma essência só e é um único Deus. No fim das contas, a trindade realmente é um mistério, mas não é uma contradição em si. A maneira mais simples de você entender a trindade é conhecendo a trindade. E agora eu queria trazer para você a proposta do C.S. Lewis. Ele diz que a melhor maneira de nós conhecermos a trindade é justamente experimentando, sabendo que quando você dobra o joelho no seu quarto, você está entrando na presença do Deus criador de todas as coisas. Deus que é amor eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Deus que sustenta todo o universo. Mas nós sabemos que não podemos estar diante desse Deus porque o nosso coração é pecador. Por isso, nós temos um intermediário. Nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz. O Deus Filho que perdoou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Então, nós entramos na presença de Deus por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Mas a experiência não para por aí. Nós cremos e sabemos e experimentamos que Deus também está em nós. Ele habita em nosso coração, nos convencendo no nosso pecado, nos convencendo no nosso erro, nos impulsionando a adorá-lo. Esse é o Espírito Santo agindo em nós. Então, no momento que você dobra os seus joelhos, você tem um relacionamento com a trindade. Você ora a Deus Pai, Criador de todas as coisas, por meio de Jesus Cristo que perdoou os nossos pecados, impulsionados pelo Espírito Santo que nos transforma, nos regenera e nos impulsiona a adorá-lo mais a cada dia. A trindade não precisa ser só um conceito abstrato que nós não entendemos. A trindade pode ser uma experiência real na sua vida de oração.